Inscrições abertas para transferências e retornos da IFSC. Vamos fazer um giro de notícias que tem informação sobre isso. Interessados em solicitar transferência interna, externa e retorno no Instituto Federal de Santa Catarina podem se inscrever no processo seletivo até 19 de janeiro. Estão disponíveis 1.564 vagas em 19 cidades de Santa Catarina. As inscrições devem ser feitas pela internet no portal de inscrições do IFSC.